Se não ligou, vai-se arrepender. É essa que é essa. Vou ligar agora para a casa de alguém. Vou comer o meu iogurtezinho. Estou com um bocadinho de constinamento. É o ar-condicionado. Eu fiquei assim do ar-condicionado do outro. É que a Cristina Ferreira vem, quer meter o ar-condicionado de frio. Eu acho que não está a tempo suficiente para ter o ar-condicionado quente, aliás. Porque ela vem com a roupa da Spazio by Collection, que é roupa de verão. E depois quem sofre sou eu. Os homens sofrem sempre mais que as mulheres nestas coisas. Bom dia, minha senhora. Bom dia. Como é que a senhora se chama? Maria Irene. E onde é que mora Maria Irene? Minha querida, aqui é Cláudio Ramos, da TVI. E tenho a honra de lhe dar 12.500 euros. A sério? A sério? O pé! A sério! O pé! O pé! O pé! O pé! O pé! O pé! Ganhou! Quando é que ligou? Quando é que ligou? Liguei agora há bocadinho mesmo. Ligou agora? Olha, já viu? Leva o dinheiro todo que tínhamos aqui guardado esta semana. Ah, tantos anos que eu ando! Pronto! Oh, Maria Irene, o que é que faz na vida? Ainda trabalha? Oh, não estou aposentada já. E o que é que fazia? Eu trabalhava numa fábrica de torneiras na Veró. Ainda é casada? Sou casada, sou. Há 43 anos. E é feliz? Sim, sim, graças a Deus. Já almoçou, minha querida amiga? Já almocei, franquinhos, estufados. Ai, gosto tanto. Tenho brindas e cenoura e toda a comida. Eu gosto tanto de franco estufado. Era o que eu mais queria comer agora, era franco estufado. Mas olha, estou a comer um iogurte, sim. Mas já casei, um caseirinho. Minha querida, o que é que vai fazer com estes 12.500 euros? Olha, anda a fazer obras em minha casa. Ah! A ampliar ou só a renovar? Sim, sim, a ampliar e a renovar. E de onde é que a menina está aí? Eu tenho 64. Vou fazer 64 em abril. 60 ou 70? 60, 60. Ah, mas reformou-se muito cedo, não foi? Reformou-se mais cedo. Ficou, tinha 46 anos de desconto. Ah, já tinha 46 anos de desconto. Então reformou-se com que idade? 62. 62. Ah, uma boa idade, assim. Ainda pode gozar a sua vida, não é? Graças a Deus. Graças a Deus. Graças a Deus. A minha filha e os meus netos, dois netos. Maria Irana, tive muito gosto. Entregue-lhe 12.500 euros e espero que a façam muito feliz, de verdade. Obrigada, Cláudio. Muito obrigada, muito obrigada. Um beijinho.